Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, e antes de mais, antes de começarmos o vídeo, deixem-me agradecer todo o apoio fantástico que vocês têm dado neste novo tipo de vídeos no canal. E já sabem, se não são subscritores, não se esqueçam de subscrever o canal clicando na barrinha vermelha que está aí mais abaixo no vídeo fazendo parte desta família que é a Zero Squad. Pessoal, e nós hoje vamos falar de um assunto totalmente diferente. E antes de mais, vocês ouvirem criancinhas a gritar no fundo é que eu tenho aqui a escola primária ao lado e os putos neste momento soltaram todos a franga porque estão todos no recreio e fazem barulho para caralho, berram e o caralho nem deixam um gajo cegado. São crianças, têm que brincar, fazem muito bem, mas pronto, vocês podem ouvir assim uns ruídos de fundo um bocado esquisitos. Pessoal, e para o vídeo de hoje vamos visitar uma página de Facebook que eu adoro ver. Normalmente vou lá ver algumas coisas e desmais-me a rir, que é a página Soldado Ferido. Eu vou deixar o link do Facebook deles na descrição. Eu não tenho nenhum acordo com eles nem nada, simplesmente achei piada se calhar fazer-se falar um bocadinho e a puta da câmera está sempre a desfocar a minha fronha. Achei piada fazer o conteúdo e este vídeo baseado nisso. Basicamente o que é que se passa lá, pô, e está outra vez a câmera a desfocar. São imagens onde basicamente as pessoas tentam conquistar a dama, ok? Mas muitas vezes levam assim um fora épico ou outras vezes conseguem dar a volta à situação e saem por cima. Vamos selecionar aqui algumas imagens e ver o que é que se passa basicamente aqui pela página, não é? A primeira imagem se calhar é uma daquelas imagens onde nós realmente nos conseguimos relacionar com ela porque já aconteceu várias vezes quando alguém mete alguma coisa no seu status de Facebook e nós pensamos que é para nós. Basicamente diz assim o homem, ou, sem querer perguntar demais, mas essa letra de música no seu status é para mim? E ela responde, não sei, vou perguntar para a compositora se ela fez para você. Pessoal, vocês estão a imaginar, o homem vê o status de Facebook da dama, pensa que a frase é para ele e tal e que vai conquistar ali a moçoeila e de repente toma coragem de perguntar se a frase é para ele leva assim tipo um tiro de calibre 50, fica logo imediatamente estendido no chão completamente morto. Sem dúvida que esta é uma daquelas situações, valhotes, onde um gajo fica a perguntar mas o que é que eu estou a fazer neste mundo? Qual é o significado da minha vida neste planeta? Eu não consigo conquistar o dama, eu vou ficar de para cima! Quer dizer, valhotes, realmente a gaja dizia-lhe logo ali tipo Tchataão! Que é o fatality, fatality, gajo que é o mesmo. Pois acabamos de ter situações onde um macho sai por cima, valhotes. E esta é uma delas, porque nós temos que ter sempre as armas limpas e prontas a disparar em caso do inimigo entrar em território que é propriedade nossa. Diz a moçoeira assim para o rapaz toda contente Por favor curte minha última foto. E ele responde, estou sem internet. E como você está online? Está online! Via bluetooth! Ah, me desculpa, sou a meia burrinha! Zés, é assim... Eu costumo dizer uma coisa, é assim... Nem toda a gente tem noção de como é que funciona o mundo e as tecnologias de hoje em dia e esse tipo de merdas, não é? Agora, a gaja está a falar com ele via messenger, não é? Pede-lhe para curtir a foto. Ele diz que está sem internet, que está ligado via online e ela ainda por cima confirma aquilo que nós já todos sabemos a partir deste momento que ela aqui é meia burrinha. O problema é que ela enganou-se, que ela não é meia burra. Ela é burra por completo. Malta, e se há uma qualidade que um homem deve ter é a honestidade? A honestidade leva-nos longe, acreditem naquilo que eu vos digo. A honestidade leva-nos muito longe, principalmente nesta situação do campo de batalha que é as relações com as mulheres. Não há nada como ser honesto com uma mulher, não é? Então vamos ver esta próxima frase ou esta próxima troca de mensagens, velhotos, que mostram o quão honesto este soldado, digamos, é mas possivelmente acabou de cometer suicídio. Diz ela assim, oi gata, e ela, oi, topa sair comigo? E ela, aham, e ele o quê? Diz que sim, topo sair contigo, para onde a gente vai? Resposta, velhotos, do ano. Não sei, nunca tinha chegado nessa parte. Pessoal, eu gostava de fazer uma piada, uma piadola com esta cena, mas eu não consigo, porque o homem aqui foi realmente honesto, não é? Quer dizer, um gajo leva tanta tampa, mas tanta tampa, tanta tampa, que se as juntasse todas, certeza conseguia ir buscar uma cadeira de rodas àquela cena onde se troca tampas de garrafa, tampas por uma cadeira de rodas. Agora, a honestidade deste soldado, acho que aqui não lhe valeu uns pontos. Basicamente deve-o ter morto, não é? Porque ele dizendo, nunca cheguei nessa parte, só estás a demonstrar basicamente que és um... um falhadozito, não é? No que toca a relações com raparigas. E se ela queria sair contigo, muito possivelmente, velhote, tu estás, finis-te. Game over. Malta, vocês estão a ver aquelas situações que nos acontecem na vida, como por exemplo, quando um gajo está num quarto, supostamente, a dormir, vai lá alguém, fala contigo, tu respondes, e ele pergunta-te se tu estás acordado. E normalmente a vontade de um gajo responder é não, não estou, ou então... Epá, eu sei que há malta que fala no sono, mas tipo, ter uma conversa com alguém que está a dormir é um bocado complicado, principalmente se estamos a responder diretamente à pessoa, não é? Esta é uma daquelas frases que... ou uma daquela troca de mensagens que demonstra isso perfeitamente. E demonstra muitas vezes o quão burra as pessoas conseguem ser. Diz-lhe-lhe assim... Vamos ao cinema? Que filme você quer ver? Tubarões Assassinos. Hum... É sobre o quê? Um cavalo que quer ser cantor. Pessoal, e mais uma vez eu não sei como é que é de reagir a este tipo de situações, porque quer dizer, o título do filme quer dizer Tubarões Assassinos. E realmente é sobre o quê? Epá, deve ser realmente sobre um cavalo que tinha o sonho de ser cantor, não é? Ou então é sobre tubarões que são assassinos. Digo eu. Mas isto sou eu só aqui a especular, não é? Ou então não sei, epá, se calhar é sobre o homem careca, não é? O careca com pente no bolso, não é? Digo eu, não sei. Epá, não faço ideia, mas... Pelo título, eu diria que realmente não deve ser nada relacionado com tubarões assassinos. Não me parece. Malta, estão-me a ver aqueles momentos onde um homem finalmente vestiu as calças de balhote, ou então bebeu um bocado de coragem líquida e decide declarar-se à sua amada, nem que seja por mensagem. Toda a gente sabe que é extremamente difícil um homem dizer a uma mulher, olhos nos olhos, que gosta dela. Pois bem, malta, este jovem companheiro decidiu então declarar-se à dama, não é? Não me contava era o que ia acontecer a seguir. Diz-lhe assim, se me mandassem escolher duas coisas, eu não importaria com a segunda, desde que a primeira fosse você. Te amo. E diz ela, oh, eu também te amo, você é o melhor amigo do mundo, sabia? E aí, ah, Zés, que puto de acidente. Malhotes, este homem foi abatido logo headshot, insta headshot. Vocês estão a ver quantos jovem CS, tipo, vão entrar num site, dão um site e estão logo a comer com balagem na cabeça? E ficam, tipo, o que é que aconteceu? Foi o que aconteceu a este jovem? Ela deu-lhe tamanho tiro, que ele ainda hoje em dia deve andar à procura da cabeça, meu, só pode. E coitado, Zé, você é o melhor amigo do mundo. Ai, que puto de franzão, no que tu ficaste. Ai, Jesus. Pessoal, toda a gente sabe o que é que é ter que lidar com uma mulher que se acha convencida. Nós temos que separar as coisas, que é, as mulheres que efetivamente são bonitas, e sabem que são bonitas, e que são, apesar de tudo, modestas. Pois temos que lidar com as mulheres que são bonitas, que sabem que são bonitas e gostosas, e que puta que pera e balhotes, penetrar aquele, digamos, quebrar aquele gelo é a mesma merda que escalar o Montevereiro. Este é fodido para caralho. E depois temos aquelas que não são bonitas, mas acham que são a última bolacha de pacote. E este é um caso onde o soldado conseguiu, tipo, abater o inimigo, então, portanto, do sexo feminino, não é? Vamos ver o que é que o homem disse. Diz-lhe ela assim, minha beleza é de outro mundo, meu querido. E ele responde, os planetas macaco, não é? Malta, combinámos que, a partir deste momento, a moça teve que receber apoio psicológico. Nunca mais deve ter falado com o homem, mas a realidade é uma. E este soldado, Zés, saiu por cima da situação. Conseguiu sair por cima da situação. Top, mano. Top. Malta, e vamos terminar este vídeo com uma coisa que apareceu aqui, que eu acho que é de veras interessante. Porquê? Como toda a gente sabe, um dos grandes perigos das redes sociais é a malta andar a espionar a vida dos outros. E, normalmente, o povo, o ser humano, tem tendência a preocupar-se mais com a vida dos outros do que com a própria vida. Foi o caso aqui. Foi o caso onde o soldado se deu mal e foi altamente ferido na área de combate. Diz-lhe-lhe assim, oi gata, posso-te perguntar uma coisa? Uhum. Pergunte. Por que você posta tantas fotos? Porque ao invés de registrar a vida dos outros, eu registro a minha. Além de no Brasil se dizer registrar e não resistar, ok, são diferentes, porque a página é maioritariamente brasileira. Melhor diz, puta que perigo, que anda tiro, Zé, este é o gajo louco. Eu tenho que dar os parabéns a esta jovem que respondeu desta forma, a este jovem, porque realmente ela tem razão. É preferível registarmos a nossa vida do que registarmos a vida dos outros. E dependendo também das fotos que ela coloca, desde que não sejam fotos, digamos, a mostrar praticamente o corpo todo para ganhar followers, tem toda a lógica àquilo que ela diz, não é? Agora, o soldado tentou entrar a pé juntos, não estava à espera que o inimigo fizesse um 360 no scope e o abatesse. Porque foi isso que aconteceu aqui. Pessoal, e por hoje é este o vídeo para o dia de hoje. Se gostaram, digam aí nos comentários e voltámos a fazer coisas parecidas, se calhar, para a semana ou outro vídeo deste estilo. Porque realmente há aqui malta que é, assim, mesmo a batida, tipo caro um pacanhão, estão-me a ver? É daqueles que vai na linha da frente e é o primeiro gajo a morrer quando vem aquelas metrilhadoras pesadas. A malta aqui que é, assim, sem dúvida alguma, pessoal. E mais uma vez, muito obrigado pelo vosso apoio. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o likezinho, não se esqueçam de subscrever o canal, comentar a dizer o que é que acharam deste vídeo de hoje. E podem sempre sugerir temas para serem falados aqui nestes vídeos, porque às vezes eu fico com um bocado dificuldade em ter temas para falar. Já sabem que nos vamos ver no próximo vídeo, numa próxima live, malucos. Zero out. É por isso que eu prefiro estar sozinho, meu. Foda-se, um gajo, vai lá com a mina e tal, diz qualquer coisa. Ela dá-nos logo tiro calibre 50, foda-se. Mas vale estar sozinho, zés.